Todos os participantes se encontraram na comunidade São Luís, área rural do município de Chopinzinho. Nesta primeira edição, mais de 400 inscritos, moradores de Chopinzinho e de outras cidades da região, até de outros estados. É o caso do professor Ricardo, que veio de Fraiburgo, Santa Catarina. Eu gosto de caminhar e aproveitei também, eu gosto de andar de moto, então eu fiz uma viagem de moto, vim acampar aqui e já aproveitei para fazer essa caminhada. No total, moradores de 18 municípios marcaram presença. A Brumilda veio de Sulina. A gente tem apoio do município ali para representar e incentivar também o pessoal que não quer caminhar, que tem preguiça, né? Porque depois que a gente começou a fazer a caminhada, tudo melhora, a paisagem, a gente conhece pessoas diferentes, lugares diferentes. O grande objetivo dessa primeira caminhada e pedalada internacional da natureza é valorizar as belezas naturais aqui do município, do interior de Chopinzinho. O evento, que também tem entre os seus objetivos o incentivo à prática esportiva, foi organizado pelo Grupo de Turismo Rural de Chopinzinho, em conjunto com o Departamento Municipal de Turismo, EMATER e outras entidades. O principal objetivo é a valorização dos agricultores, das paisagens tão belas que nós temos para mostrar para a comunidade em geral, para toda a região vir conhecer o que os municípios, como Chopinzinho, tem aí para estar oferecendo. Nós sabemos que há uma tendência das pessoas procurarem ter hábitos saudáveis e nós, como poder público, temos que promover essas ações justamente para desenvolver e motivar as pessoas à prática esportiva, seja caminhada, pedalada ou outras atividades. Nesta caminhada foram percursos de 7 e 13 quilômetros, mas no evento também teve pedalada. Os amantes das bikes marcaram presença. Teve percurso especial para quem foi de bicicleta. O Edgar é de Chopinzinho, faz parte de um grupo de ciclistas e sempre que pode, faz questão de participar de eventos como esse. Esse ano, todo final de semana, a gente tem um evento de bike. Quando não é uma competição, é um passeio, é um ciclo turismo, sempre tem. A gente vai em toda a região, né? Para os participantes da caminhada ou da pedalada, um domingo diferente. De integração, qualidade de vida e, é claro, uma manhã de sol dedicada a conhecer as belas paisagens do interior de Chopinzinho.